Continuando aqui o próximo exercício, o que ele fala? Os nomes preenchidos na tabela acima são extraídos de um sistema que possui um problema. Ele sempre escreve errado o nome Pereira. Então, se eu for para isso aqui, André Luiz Pereira e Vanessa Oliveira Pereira. Está escrito de forma errada pelo sistema. Removendo a letra I, repare que na tabela acima está escrito de forma errada, Pereira. Preencha a tabela acima na coluna G. Então, deixa eu trazer essa formatação para cá. Ctrl C, Ctrl Shift V para colar apenas a formatação. Só a formatação. Pronto. Seria qual? F, Ctrl Shift F. Então está certo. É necessário que isso seja automático. Então, ele quer que a gente substituir o nome completo sempre que Pereira, sempre Pereira por Pereira. É necessário que isso seja automático. Ou seja, sempre que o novo nome completo for inserido na coluna C, da tabela acima, aparecerá na coluna G o nome corrigido. Então, nome corrigido, né? Eu vou utilizar a fórmula aqui do Excel chamada substituir, a fórmula de texto, né? O que ela faz? Ela substitui um texto antigo por outro novo em uma cadeia de texto, né? A gente já viu ela em outros vídeos. Dou um tab aqui. Ela vai pegar esse texto aqui, que é do C7. O texto antigo que é Pereira. Opa, vou colocar aí. Pereira, pô, o nome do texto novo, né? Que seria Pereira. E aí, eu darei um Enter aqui e agora sim. Opa, ainda não veio. Pereira. Pereira. Pronto. Tinha errado uma letrinha, ele quer o E. E aí, extrapola aqui para as demais. Se não tiver, ele vai trazer o nome normal da pessoa que está escrito na C8, por exemplo. Mas aqui, por exemplo, na 12, que tem Pereira, ele vai trazer certinho, né? Pereira. Aqui também, Daniel Costa, Pereira, né? Pereira. Já estava certo. Mas se eu colocar aqui, Pereira, ele vai trazer corrigido aqui, né? Independente. Bom, é isso. A questão número 9, né? Vamos ver a 10. Crie uma automação que junte 5 arquivos, vendas centro-oeste, vendas norte, vendas nordeste, vendas sudeste e vendas sul. Essa base resultante da junção dos 5 arquivos deverá se chamar vendas 2024. Caso qualquer um desses arquivos seja alterado, você pode clicar em um botão do Excel para que as alterações sejam, nessas bases, sejam refletidas na base de vendas 2024. Qual ferramenta do Excel você pode usar para fazer essa automação? Não usa nenhum tipo de linguagem de formação. Usa apenas recursos do Excel. Bom, para fazer isso, então, eu vou abrir aqui uma nova aba. Ok? Uma nova planilha, né? Deixa eu ver essa planilha 1 aqui. É, deixa eu te dar uma olhada aqui. Eu vou vir, então, em dados. Obter dados do arquivo do Excel. É o passo de trabalho. Aqui, deixa eu carregar, certo? É o mesmo processo, né? De você obter dados, por exemplo, no Power Query, no Power BI, né? Ele vai trazer aqui um documentozinho, né? Eu vou pegar aqui a pasta onde estão os meus dados. Então, eu vou começar aqui a extrair no Vendor Centro-Oeste. Vou importar. Ele vai abrir para mim o Power Query, né? Bom, aqui a gente tem essa visão, né? Onde você pode pegar aqui o Centro-Oeste. Eu vou clicar em transformar dados. No que eu clico em transformar dados, ele vai começar a carregar a consulta, né? Depois disso, ele vai abrir aqui o editor do Power Query para a gente começar a editar, ok? Eu vou vir aqui em... Pronto. Essa aqui é a nossa visualização. Eu vou vir em nova fonte. Meu arquivo. Pasta de Excel do trabalho. Vou continuar importando as demais aqui, né? Nordeste. Bom, terminando de carregar aqui, a gente seleciona, né? A nossa fonte. Clique em OK. Deixa eu... Carregar as demais. Do arquivo. Vendas Norte. Pronto. Norte, OK. Carregando. Ele mostra também o peso ali, né? De armazenamento. Pasta de trabalho. Agora já foi Nordeste, Norte, né? Agora vamos para o Sudeste. Seleciono aqui, a do Sudeste. Dou um OK. Do arquivo. Pasta de trabalho do Excel. E vem da Sul. Importar. Deixa ele carregar. Pronto. Seleciono o Sul. E aí, finaliza o nosso processo de importação aqui das cinco consultas, né? Que nós temos sendo Centro-Oeste, Nordeste, Norte, Sudeste e Sul. Você repara que ambas elas têm os mesmos campos, né? Data, vendedor, cliente, região, produto e valor, ok? Agora o próximo processo é a gente juntar todas essas bases, né? Então a gente vai vindo aqui em combinar. Tem mesclar consultas. E tem acrescentar consultas. Eu vou colocar acrescentar consultas. Deixa ele carregar aqui a função. E aí, ele fala que a gente pode concatenar linhas de duas tabelas em única tabela. Eu vou querer todas, né? Aqui, Centro-Oeste, Norte, Sudeste e Sul. E vou clicar em OK. Quando fizer isso, ele traz todas as... Traz toda a combinação, né? Aqui pra gente, ok? Bom, aí aqui a gente vai colocar vendas 2024, né? Pronto. Agora, basta fechar e carregar. Quando esse processo, ele é feito, né? A gente já tem aqui a nossa base. Deixa ela ser impressa aqui, ó. Dados, obtendo dados, tá vendo? Dados externos. Ele tá carregando aqui, ó lá. As consultas e conexões, né? E pronto. Tá aí, né? E você pode perceber aqui no filtro, ó. Que a gente tem as regiões de Centro-Oeste, Nordeste, Norte, Sudeste e Sul. Então, esse processo, ele foi feito, né? Vou selecionar aqui, dar um duplo clique. Pronto, certinho. Elas já estão aí na altura certa, né? Bom, com isso, a gente também vê que ele tem várias outras abas que ele criou, né? Pra mostrar as nossas bases de dados de cada um, né? Sendo a combinação delas aqui, vendas 2024. Bom, próxima pergunta aqui, ele fala o seguinte. Agora, incremente a automação acima para criar uma coluna na base 2024, calculando os impostos estaduais sobre vendas. O valor de impostos estaduais será, e será, 12% do valor de cada venda. Para isso acontecer e ficar automático aqui, com base que as consultas, elas forem sendo atualizadas, a gente vem em dados, iniciar o editor do Power Query, para que a gente volte para o Power Query, onde nós paramos, né? E aqui a gente vai adicionar uma nova coluna para realizar esse cálculo. Bom, com carregando tudo aqui, a gente vai vir em adicionar coluna, coluna personalizada. Deixa ele carregar certinho aqui. E aqui a nova coluna, eu vou colocar em impostos. Vou pegar o valor, dar um duplo clique aqui na aba de valor, ou você pode colocar em tricolchete, vezes 0,2, né? 0,2 aqui, 12 no caso. E vou dar um ok, certo? Bom, está aqui a nossa nova coluna. Eu vou até alterar esse tipo de valor aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui como é que eu faço isso. Deixa eu ver se eu consigo. Ah, eu acredito que eu teria que fazer em cada... Deixa eu ver se é possível fazer aqui. É, sim, sim. Aqui, nessa numeraçãozinha, você vem e clica, e coloca em moeda, tá? Aqui a mesma coisa, moeda, né? A gente está falando de valor financeiro. E eu posso fechar e carregar. Vindo para cá, ele vai ter uma nova coluna agora aqui. Vamos esperar carregar. Pronto. Aqui eu posso colocar em página inicial. Contábil, né? Para real. Pronto. Então, no valor de R$288, R$34,56 são impostos, por exemplo. Bom, no próximo exercício, ele fala o seguinte. Incremente novamente a automação para criar uma coluna na base de vendas 224. Então, é a nova coluna que a gente vai ter que criar. Calculando os impostos federais sobre vendas. O valor de impostos federais será 15% para tênis e sapatilhas e 10% para os demais. Então, vamos guardar essa informação. E aqui a gente vai ter que fazer alguma alteração. Ele falou impostos estaduais, né? Para 12%. Então, eu vou ter que renomear as colunas para que a gente não confunda o que é imposto estadual e o que é federal. Então, eu venho em dados. Câpter dados. Iniciar editor do Power Query. Deixa ele carregar aqui. Bom. Aqui, por exemplo, você pode dar um duplo clique, né? Eu vou colocar exportos impostos estaduais. É a forma mais rápida de você alterar o nome de uma coluna. Bom. Aqui dentro, a gente vai vir em adicionar coluna. Coluna condicional. E aí, temos um probleminha aqui. Como eu não consigo mencionar o nome de uma coluna aqui dentro da saída, não dá para colocar vendas, que ele não reconhece uma outra coluna, né? O nome de uma coluna aqui dentro da coluna. Eu vou colocar. Se o produto, né? É igual a tênis, coloca a saída para 0.15. Porque depois a gente vai multiplicar isso, tá? De forma direta ali dentro. Se for produto, aqui, sapatilha, 0.15. Se não, 0,10 para as demais. Vou clicar em OK. Bom. Repara aqui que eu vou dar o nome de alíquotas. Né? E repara que veio inteiro, né? O número. A gente não conseguiu colocar no condicional porcentagem, né? Mas, agora, quando eu colocar na coluna personalizada, eu vou colocar aqui impostos federais, eu vou colocar o valor, né? Vezes alíquotas dividido por 100. Para dar, de fato, 15% e 10%. Então, se eu clicar em OK, tá aqui já os meus impostos federais, OK? Bom, feito isso, vamos clicar em fechar e carregar, OK? E aí, ele vai começar a carregar aqui uma série de informações, né? No meu Excel. Vou dar um pause aqui para voltar logo. vocês poderem ver. Agora, a gente tem as novas colunas, né? Imposto estadual. Opa! Imposto estadual, alíquotas e impostos federais, né? Alíquotas aqui é o alíquotas do imposto federal. Vamos ver aqui a questão 13, né? Faça duas análises na base de vendas 2024. A primeira deve somar o total pago em impostos federais e estaduais por produto. A segunda deve somar o total pago em impostos federais e estaduais por região. Bom, então, conforme a gente fez em outros vídeos, a gente pode pegar esses dados aqui que estão automatizados, né? Dentro dessas consultas aqui, feitas pelo PowerQL. E eu posso vir e inserir tabela dinâmica. Vou colocar em uma nova planilha, tá? OK. Não vamos misturar as coisas, né? Então, aqui a gente já conseguiria trabalhar em tese com a tabela dinâmica com os produtos. Agora, basta a gente colocar aqui, por exemplo, em linhas, é... Parte de produto, né? Que foi o que ele pediu. O que ele quer? Os impostos federais e estaduais, né? Bom, é isso. Aqui tem o vazio. Deixa eu tirar esse vazio daqui. E eu posso copiar esta tabela dinâmica. Deixa eu copiar aqui. colocar pra cá. E ao invés de produto, você pode colocar região no lugar, né? E com simples cliques, tá aí a nossa análise de forma rapidinha. Basicamente, não é nem uma análise, é um resumo, né? Do que ele pediu aqui. Aqui, você pode colocar impostos federais. Deixa eu ver se ele... Ah, já é um campo... Ah, já é um campo na tabela dinâmica com isso, né? Eu não consigo... Mas tudo bem. Eu poderia copiar esse valor aqui e dar o CTRL F aqui. E aí sim, eu poderia alterar aqui, ó. Né? Fica aí a sua escolha, tá? Pra que não venha esse número som aqui. É uma forma de personalizar aqui os nossos nomes, ok? Ou aqui dentro também. Deixa eu dar uma olhada se eu consigo configuração do campo de valor. Nome personalizado também dá pra fazer por aqui, ó. Tá? Então é uma dica aqui que a gente pode estar utilizando. E não deixa ainda. Postos estaduais. Total. Podemos utilizar esse nome, por exemplo. Bom, e aí... Nosso exercício número 13 está resolvido. É isso. Bom, vou parar por aqui. A gente resolveu bastante exercício, né? Nesse vídeo. No próximo a gente vai finalizar resolvendo o exercício 14 e o 15, tá bom? Então, desde já, deixa o seu like, se inscreve no canal, me siga lá no LinkedIn, tá? Ativa o sininho aí pra vocês não perderem nenhuma nova notificação. E até o próximo. tchau, tchau. Tchau. Tchau.